Vovô! Oi! Telefone! O quê? É da Polícia Civil! O quê, menino? Da Polícia Civil! Da Polícia Civil? E o quê que tem a ver com a Polícia Civil? Ele disse que era que iria falar com a Dona Raimunda. É na peste mesmo. O que peste essas polícias querem comigo? Só que tá em meu local, tô feito o caminho achando... Cê acha que eu sou a ladona daqui do Juazeiro? Ele vem atrás dos ladons, não vai. Vem atrás de eu. Não dá, porque eu vou perguntar o que essa polícia quer comigo. Alô! É eu mesmo, Raimunda. É da Polícia Civil? É, aqui é a casa de Laza mesmo. Ela fez um roubo no Pirajá? Eu não tô acreditando não, não. Ela não tá aqui não. O senhor não viu ela por aí? Eita peste! Pra poder mostrar pra vocês que eu já... O senhor tá atrás dela, pois a peste tá passando aqui. Demora aí, seu delegado, que eu vou... Eu vou pegar ela aqui, o senhor... Ei! Escuta! Ei, Dinha! Escuta aí, bichinha dos infernos! Vem aqui! É, isso é o seguinte. Eu tô atrás de tu fez um roubo no Pirajá que eu disse. Você fez um roubo e eu já chamei ele pra ele buscar aqui. Tô lá no dos infernos. E essa besta fera que tá parecendo com eu aqui, quem é? Ó, bicha! Tu foi pro Pirajá, tu foi roubar a peste e sai daqui pro Pirajá, rouba pão, besta fera. Eu mandei tu roubar pão. Tu tá com a fome no caminho dos infernos. Tá três panelas de comida no fogo quatro. E tu atrás de que roubar pão no Pirajá, pra passar uma vegão dessa. Ó, seu delegado, eu não sou uma dona não. Foi a mãe que mandou. Ninguém é sua que eu tenho da peste. Mãe, a mãe... Ó, seu delegado, essa bichão lá do senhor quiser vim buscar ela, o senhor pode vim buscar, que eu entrego uma beijada aqui comigo que não tem isso não. Ela pode ser sem filha minha pra ela te capela, porque eu não sei o que mandei não. Ela sair daqui pra roubar pão. Mãe, respira. Se ela roubasse meio do bando do Brasil, eu ainda ia dar pra apoiar ela, mas roubar pão... É pra ler rapeia, tu cunha o rabo dela pra ela criar a végula na casa. Não foi a mãe que mandou. Eu mandei tu roubar pão. Eu disse que não tinha dinheiro do Bolsa Família mais e que eu fosse roubar pão. Tu tá vendo? O que é que tu tá me filmando, hein, menino? Eita gato seco do inferno, é só pragar amanhã um alado e na cabelinha fica filmando, é bem feio, que é pro estilete também, que eu troco. O senhor pode passar aqui, porque ela... Se passar, vai levar amanhã. Ela vai levar você, que quem tá com fome na mão é você, eu não como pão, não. Mãe. Vai falar com fome que eu fome, bota que não vai ficar minha digital nessa mulher. É isso, o delegado, ela fez eu pegar o pacote de pão, não fica minha digital não, não. Fica. Mulher, diga a verdade. Mulher, rapariga, tu vai presa hoje, tu não vai pra cá, tu vai presa hoje, viu? Mulher, se foi a mãe que mandou, eu vou lhe entregar. Todo mundo me conhece no pirajá, tu sai daqui pra roubar um pacote de pão, velho, vencido, porque tá quase vencido, porque... Mãe, isso é pão, a mãe mandou comprar uma aveia pra mãe. Eu não como aveia, quem foi que disse a sua que eu como aveia? Eita, meu Deus, tem que cair. Tá na cadeia... Ó, Lohan, se eu for pra cadeia, quem é que vai fazer tua comida, seu cão? Como é que vai fazer isso? Escuta. Porque essa bruxa aqui, ela vai ficar... Quem vai ficar amanhã? Porque amanhã foi quem botou. Aqui, nem comida você vai comer lá, porque eu não vou deixar, nem vou visitar você. Mãe, eu disse o quê? Mentira sua, que eu nem falei em pão aqui. Eu tava falando... Você vai torar o fio do telefone. Eu tava falando com o delegado aqui, quando você chegou com as coisas na mão. Mãe... Eu disse a ele... Ele já avisou a eu, quando ele avisou a eu, você ia chegando. Agora... É mentira, Lohan? É. Peste é mentira não, se você é vergonha. Como é que vai roubar o peste da pãe? Tu tem medo de ir pra cadeia não, é Lohan? Tem cadeia pra mim também, viu seu próprio? Deixa eu lhe dizer. Mãe, eu disse o quê? Dinho, como não vai ter mais bolsa família, vai pegar o pão. Não, eu fui. Deixa eu ser bandido, tu quer encher teu árbitro em pão. É um prateão, tu caçar no lixão do que tu caçar nas bancas, porque tu vai presa, troca. E no lixão tu não vai não, vai comer do lixão. Quem vai presa amanhã? Que roubou. Vai trabalhar a vaca, vai ver essa vergonha. Não foi amanhã. Só que ele vê a custa dos outros, esse cão. Não foi amanhã. Ó, diga, seu delegado. Oh, meu Deus. Não, ela tá em casa, já chegou. Mulher, não foi tu que mandou? Só não, foi que trouxe, cão. Ela... Aveia e o pão de manhã. Que manhã mandou. O senhor pode ir buscar, porque eu vou entregar. Não foi amanhã que mandou, mãe. Eu não dou apoio a ladrão, não. Dou não. Dou do jeitinho. Você pode pagar esse pão. Cadê? Se você quiser. Se você... Não, foi. Me deu dinheiro para o panalcão. Deixa eu ver dinheiro para eu dar para o outro. Eu não fiz... Eu não fiz bolo de pulma para tu comer. Se eu vá, por causa dele. Você pegou nem pé. Me deu dinheiro para... Mãe não foi... Dinheiro do caralho de asa dos infertos, que eu não tenho nem um centavo. Que eu não tô tirando mais o bolso de esmola, não. Porque não me entregaram mais, não. Cortaram o meu bolso de esmola. Menino, deixa de ligar. Ó. Mulher, tu desligou o telefone. Vai presa perto. Quando ele vai chegar presa e tu vai...